E já começou? Ah, as férias já acabaram, não é? Pois aí, você procurou fazer alguma coisa para se divertir durante essas férias? Leu um livro? Desenhou? Então, está na hora da gente voltar a fazer as nossas atividades de arte. E a leitura é algo tão prazeroso, nos leva a viajar na nossa imaginação, não é verdade? E aí, você gosta de ler? Você gosta que alguém conte histórias para você? O que você acha melhor? Ler ou ouvir alguém contar uma história? É sempre bom a gente ouvir alguém contar a história, dar a sua interpretação. E ainda mais se essa história foi incrementada com um cenário. Ou até mesmo aquela pessoa que está contando a história, se caracterizando, por exemplo, usando um chapéu. E ia ficar muito mais interessante a história, como se tivesse aquele personagem que você está ouvindo falar sobre ele, ali na sua frente. E quando o contador de história, então, modifica a voz, fazendo uma entonação diferente a cada personagem apresentado, é claro que torna-se muito mais interessante. Então, a arte de contar história, ela já atravessa milhões de anos. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa linguagem? Bom, contar histórias. Para que serve a história? A história serve não somente para nos entreter, mas também para levar a gente ao conhecimento. Onde, muitas das vezes, a gente busca a leitura com uma informação. Como é o caso de um jornal, de uma revista, ou até mesmo um livro didático. Mas a gente sabe que também existem histórias que servem para nos alegrar. Muitas das vezes, nos entristece, dependendo da história, dos personagens, da relação entre eles. Então, tudo isso estimula o quê? A nossa imaginação. Que faz com que a gente imagine cada detalhe daquela história que a gente está ouvindo, ou até mesmo está lendo. Bom, desde os primórdios dos tempos, lá na pré-história, numa época em que ainda não existia a linguagem escrita, e muito mal a oral, de que forma as histórias eram contadas? Através de pinturas rupestres. Então, tudo que a gente encontra nos livros, falando sobre esse período, é baseado em tudo aquilo que foi encontrado. Como as pinturas, como as cerâmicas, como os fósseis. E daí, faz com que a gente deduza como realmente era a vida dos seres humanos nesse período. Então, aqui, nós somos capazes de reconhecer alguns animais. Onde os homens daquela época procuravam retratar um pouco do seu cotidiano. Que, na maioria das vezes, o que eles faziam? Caçavam, pescavam, ou até mesmo guerreavam. A gente observa que aparece mais os animais do que a figura humana. Justamente porque o objetivo dele era o quê? Manter-se vivo. E daí, ele precisava caçar esses animais para se alimentar. E daí, essa dedução foi criada a partir do quê? Da interpretação dessas imagens que foram encontradas nas pinturas das cavernas. Então, nesse período que nós chamamos de pré-história. Por que é pré-história? Porque ainda não existia a escrita. A maneira que as histórias eram contadas era através dos desenhos. Depois, com o passar do tempo, já no período da Idade Antiga, na Antiguidade, foram quando começou a surgir um tipo de escrita. Que nós chamamos de hieróglifos. Que são pictográficos, símbolos que representam palavras ou até mesmo uma frase inteira. E além desses símbolos, dessas imagens pictográficas, tinham também pinturas que ajudavam a interpretar uma história. Aqui no nosso país, no período em que o Brasil foi descoberto, foi achado, podemos assim dizer, pelos portugueses. Vieram junto com eles os jesuítas, conforme a gente pode observar nessa imagem. E como eles não falavam o mesmo idioma, e de que forma ocorria essa comunicação? Através de gestuais, e eles se utilizavam também de indumentárias. Uma forma de fazer com que a comunicação acontecesse. E também, a maneira que eles contavam as histórias, fazia com que os índios tivessem confiança neles. E como é importante a maneira de que, como você lida com o ser humano, naquele momento que você está contando uma história, você tem que ser envolvente no seu discurso. Continuando, a história, quando ela é apresentada com música, com cenário, com adereços, ela fica muito mais interessante, conforme a gente pode observar aqui nessa imagem. Então, vê que temos aí uma pessoa tocando violão, a outra com microfone contando uma história. A gente vê todo o colorido do cenário, vemos algumas almofadas ali ao fundo. Então, imagine essas crianças que estão ali sentadinhas assistindo, como aquela história vai penetrar em suas mentes. Com certeza, todas elas, ao chegarem em casa, devem ter contado para os seus pais. Ah, hoje eu ouvi uma história tão legal. Tinha música, tinha um cenário, tinham pessoas com adereços. Enfim, isso porque torna-se muito mais prazeroso quando uma história, ela é contada com alguns adereços, com alguns objetos, com um cenário. É a mesma coisa quando a gente pega um livro. Um livro sem imagens nos faz ter que imaginar cada cenário, cada personagem. Mas quando ele tem imagens, como esse livro aqui, que foi todo ilustrado pelo Ziraldo, torna-se muito mais interessante. Não é mesmo? Olha que bacana. Bom, agora nós vamos assistir um vídeo em que uma contadora de histórias, ela se utiliza de um cenário muito simples, que ela mesmo confeccionou. E vocês vão ver como é interessante você contar uma história criando o seu próprio cenário. Você pode também estar criando as suas roupas, né? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês algumas maneiras que nós temos de contar uma história. Você pode utilizar de máscaras. Olha aqui, ó. Essa daqui eu criei pra contar a história dos três porquinhos. Deixa eu ver se eu tô com os três aqui, ó. Ó, os três porquinhos. E, ó, e o lobo mau. Então, ó, cada um pode estar se caracterizando, né? Colocando uma máscara. E assim você torna a história muito mais interessante. Também você pode estar utilizando fantasias. Essa daqui é de uma bruxinha, ó. Se você vai contar uma historinha de bruxinha no Halloween, coloque uma fantasia que você vai fazer, ó, com que as pessoas viajem com você naquela história. Então, nós vamos ver agora um videozinho onde vocês vão pegar mais ideias pra criar você mesmo a sua contação de história, tá? Veja o que que você tem em casa, bonecas, fantoches. Você pode criar uma máscara. Se tiver alguma máscara, pode também utilizar. Usar fantasias, papéis pra poder criar um cenário. Enfim, tecidos. Usem a imaginação. Só que esse vídeo que vocês vão me enviar, ele vai ter que ser curtinho, tá? Pra vocês poderem depois anexar lá pela guia tarefas, ok? Então, vamos ao vídeo pra pegar uma ideia? Era uma vez uma ilha. Nessa ilha moravam todos os sentimentos. Morava a alegria, morava a tristeza, morava a sabedoria e morava também o amor. Certa vez, avisaram a todos os moradores da ilha que ela iria afundar. E todos os sentimentos pegaram os seus barcos e resolveram partir pra bem longe. Somente o amor, que tinha tanto, tanto amor dentro do seu coração, não conseguiu partir. Resolveu ficar aqui, na ilha. Com ela, até os seus últimos momentos. O mar subiu e a ilha afundou. Quando o amor já ia se afogando, ele resolveu pedir ajuda. Nesse momento, estava passando por perto dele o barco da riqueza. E o amor disse, riqueza, leve-me contigo. E a riqueza respondeu para o amor, sinto muito amor, mas estou levando ouro, prata, não cabe mais ninguém. E o barco da riqueza. E o barco da riqueza navegou, navegou pelo oceano, até sumir lá no horizonte. O amor, então, viu passar perto dele o barco da vaidade e disse, vaidade, leva-me contigo. Sinto muito amor, sinto muito amor, respondeu a vaidade, mas meu barco está tão novinho, minha tinta tão fresquinha. Não vou levar ninguém, corre o risco de estragar minha pintura, meu desenho. E o amor ficou, e o barco da vaidade navegou, navegou até sumir no horizonte. O amor ficou novamente sozinho e já ia se afogando quando ele viu o barco da tristeza passar. E pediu a ela, tristeza, leva-me contigo. Mas a tristeza estava tão triste, tão triste, mas tão triste, que chorando respondeu, não posso amor. Eu estou tão triste, amor, que eu prefiro ficar sozinha. E o barco da tristeza, então, navegou, navegou pelo oceano, navegou, navegou até sumir no horizonte. Também passou o barco da alegria, mas passou tão depressa e tão feliz e tão alegre, que nem ouviu o amor chamar por ela. Descia a onda, subia a onda, descia a onda, subia a onda, se divertindo pra valer, até sumir no horizonte. Agora, então, o amor já estava desesperado e começou a chorar. E enquanto ele chorava, lá de longe ele ouviu uma voz chamando por ele. Foi quando ele viu um barquinho. Ele olhou aquele barquinho e o barquinho, alguém lá de dentro acenando e dizendo, Vem, vem comigo, amor, eu levo você comigo. O amor, então, entrou no barco e foi navegando. O amor navegou, navegou pelo oceano. Quando ao lado dele passou um outro barco, o barco da sabedoria, e acenou para o amor. Bom dia, amor! Bom dia, tempo! O amor, então, entendeu que ele entrou no barco do tempo. Compreendeu que só o tempo poderia conduzir o amor e salvá-lo. E navegaram, navegaram e sumiram lá no horizonte. Somente o tempo ainda dá tempo pra tanto amor Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor Somente o tempo, ainda dá tempo pra tanto amor E a historinha de hoje foi A Ilha dos Sentimentos, de Rei Nilson Câmara Se você gostou, deixa um joinha e se inscreva no canal Bom, deu pra vocês terem uma ideia, né? Então em casa, vocês podem pedir ajuda ao papai, a mamãe, se tiver irmãos também E criem a história, ou então se baseiem numa história mais curtinha, é claro Porque o vídeo não pode ser muito extenso E use a imaginação que vocês tiverem em casa Pode ser bonecos, fantasias, criar máscaras Quero ver, hein? Os vídeos lá pela Guia Tarefas Um beijo e até a próxima!